Atualmente, o Banco Central tem quatro canais de comunicação com o cidadão para oferecer informações sobre a sua situação financeira. E agora, acaba de lançar mais uma ferramenta para facilitar ainda mais o acesso a essas informações. É o DIN, um assistente virtual que está disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. A interação é em tempo real. Ele funciona como conversa guiada, ele te propõe perguntas, ele te propõe assuntos. O objetivo dele é fazer com que você acesse o registrato facilmente, obtenha os relatórios que você tem ali dentro. A maior dúvida do cidadão, ou pelo menos as duas que a gente tenta responder agora, é onde eu tenho conta? Ou, muitas vezes o cidadão diz, eu tenho uma restrição no Banco Central. Embora isso não exista, o que ele quer dizer é, eu tenho alguma dívida no sistema financeiro, não sei onde é e gostaria de resolver essa situação. Para acessar o DIN é simples, basta entrar na página do Banco Central e clicar em registrato. É preciso se credenciar. O assistente virtual lista os assuntos em que pode ajudar a tirar dúvidas. É possível consultar relatórios sobre dívidas, operações de câmbio, contas e outros relacionamentos que a pessoa tenha com instituições financeiras. Essas informações servem, por exemplo, para comprovar e por suficiência financeira necessária para receber financiamento estudantil e para ter acesso à justiça gratuita. A iniciativa está aliada à estratégia do Banco Central de utilizar as inovações tecnológicas para melhorar os serviços oferecidos ao cidadão. Em breve, o assistente virtual DIN vai evoluir e tratar de outros assuntos que envolvam o cidadão e o Banco Central. O importante é que as pessoas entendam o DIN como uma possibilidade a mais, uma forma do Banco Central estar mais próximo de auxiliar o cidadão. De forma que é preciso que as pessoas usem para que o DIN aprenda. E nós estamos aqui aprendendo com as pessoas para oferecer um serviço melhor.